Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Em marcha fúnebre encenando o enterro da Polícia Civil do Maranhão, categoria vai às ruas pedir melhores condições de trabalho nas delegacias. Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo para o feriado de Tiradentes. Na Grande Ilha, 12 pessoas foram presas suspeitas de integrar a facção criminosa responsável pelo assassinato de um jovem em Passo do Lumiar. E ainda, moradores de Imperatriz sofrem com a falta de abastecimento de água. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o efetivo para o feriado de Tiradentes. O policiamento nas estradas federais se estenderá por quatro dias. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Eduardo Elicera. Boa noite para você, Eduardo. Olá, gente. Muito boa noite a você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua segunda edição. Policiamento reforçado já a partir de amanhã. Serão quatro dias de operação Tiradentes, portanto, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa intensificação do policiamento nas estradas federais que cortam o Maranhão por parte da PRF. E aí o combate à imprudência no trânsito e também o combate à criminalidade durante mais esse feriadão prolongado, já que na sexta-feira é ponto facultativo para o município, para vários municípios, na verdade, não só aqui para a capital São Luís e também para órgãos federais. O Estado não decretou, mas de fato deve ter uma intensificação, sim, nas estradas federais, nas BRs que cortam o Estado do Maranhão. Lembrando que na Operação Páscoa, semana passada, feriadão também, a Polícia Rodoviária Federal, intensificou as operações, diminuindo aí os 50%, uma queda no registro de acidentes, provando que o policiamento reforçado aí promove também a prevenção de acidentes e também o combate, como eu disse, à criminalidade. A gente volta com você, Jayce Gomes. Obrigada pelas informações, Ericeira. E amanhã é dia do policial civil. Hoje, a categoria foi às ruas e encenou um ato simbolizando o enterro da Polícia Civil do Maranhão. Segundo os policiais, a falta de efetivo e de infraestrutura tem prejudicado os trabalhos desenvolvidos aqui no Estado. Os manifestantes se concentraram na Praça Deodoro, no centro de São Luís, para chamar a atenção para o sucateamento da Polícia Civil. Hoje, a categoria se reúne neste local, na Praça Pública, para demonstrar sua revolta contra o governo do Estado. Porque nos foi proposto um reescalonamento. O que significa isso? Significa um aumento percentual entre uma referência e classe nas promoções funcionais. E isso o governo Flávio Dino nos prometeu em várias reuniões, com os seus secretários, com a secretária de Segurança, Jefferson Portela, com a secretária da SEGEP. E em todo o tempo, nós podemos perceber que fomos enganados, fomos iludidos, fomos ali ludibriados pelo governador. Entre as reivindicações, estão o plano de cargos, carreiras e salários, e a melhoria da estrutura de trabalho. Estas fotos foram tiradas da delegacia localizada no município de Achichá, e mostram o péssimo estado de conservação do prédio. Você vê que um dos procedimentos base de governos é maquiar viatura e maquiar delegacia. Maquiar batalhão de polícia militar e de bombeiro. Da Praça Deodoro, os policiais seguiram em direção à sede do governo do Estado. A categoria simulou o enterro, como forma de protesto. O nosso efetivo é baixíssimo, as condições de trabalho são precárias, o salário dos policiais civis está defasado há anos. E o combate à violência contra a mulher é um dos desafios enfrentados pelos órgãos de segurança pública. Segundo o Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Maranhão, 18 crimes resultaram na morte de mulheres somente neste ano. Parte dos registros da Casa da Mulher Brasileira. Somente em 2022 já foram registrados 18 casos de feminicídios no Maranhão. Em todo o ano passado, foram 56 no Estado. Todos esses crimes foram praticados pelos companheiros ou ex-companeiros. A maioria desses crimes foram praticados com arma branca, que também é uma característica desses crimes de feminicídio. A maior parte deles ocorreu dentro de casa. Então, eram mulheres que já viviam relações abusivas durante 5, 7 até 10 anos. A Comissão da Mulher na OAB Maranhão também está acompanhando os casos. Considerando que os índices de feminicídio vêm aumentando, a Comissão da Mulher e da Advogada OAB Maranhão está atenta para avaliar essas questões que vêm abalando a sociedade, no sentido de trazer mais e mais conhecimento sobre esses processos de violência, que devem ser combatidos, que devem ser tratados, para que a gente possa diminuir cada vez mais. E hoje, 12 pessoas foram presas pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas aqui na região da Grande Ilha. A Operação Teia ocorreu nas primeiras horas da manhã em endereços da região metropolitana de São Luís. Os policiais cumpriram 19 mandados entre prisão e busca e apreensão. Doze pessoas foram presas pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e roubo. A operação de hoje é resultado de quase dois anos de investigação. Uma investigação que começou há cerca de dois anos após o homicídio de um indivíduo que, por supostamente pertencer a uma facção rival, acabou sendo assassinado por esse grupo criminoso que foi desarticulado na manhã de hoje. Segundo a polícia, o medo das testemunhas em passarem detalhes chamou a atenção dos investigadores, que decidiram se aprofundar no caso. Foi um homicídio que ocorreu em Passo do Lumiá, que houve uma execução num campo de futebol. E, no decorrer da oitiva das testemunhas, ocorreu essa ligação com a facção criminosa. A partir disso, a gente buscou fazer essa identificação dos indivíduos que atuam lá naquela região. O Jornal da Difusora, segunda edição, vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta e com um recado bem legal. Já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Então, chegou a sua hora. O Costa Arasagi Condomínio Clube é para você. Tem ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991-88-4845 ou 991-090335. Ou então aponta agora mesmo a câmera no QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale imediatamente com um dos nossos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Arasagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. É um escândalo! Minha irmã morar aqui no Costa Arasagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança aqui, tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Arasagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Eu apliquei os meus investimentos no Costa Arasagi Condomínio Clube e realizei o meu escândalo. Costa Arasagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Hoje, em São Luís, petistas fizeram um ato de apoio à pré-candidatura do senador Weverton ao governo. Durante o evento, foi lançado também o Comitê Popular Maranhense de Petistas. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira na sede da Fetaema, em São Luís. Trabalhadores rurais, líderes de movimentos sociais e de entidades sindicais de todo o Estado, filiados ao PT, estiveram presentes para reafirmar o apoio à pré-candidatura do senador Weverton ao governo do Maranhão. E de Lula, à presidência da República. Esse apoio se dá justamente porque o Weverton sempre esteve ao lado da classe trabalhadora. O senador Weverton sempre militou no campo das esquerdas. Sempre defendeu os trabalhadores e aqueles que mais precisam. Então, muitas das bandeiras defendidas pelo Partido dos Trabalhadores são bandeiras comuns, defendidas também pelo Partido Democrático Trabalhista. A gente acredita que, entre os candidatos que hoje temos no Estado do Maranhão, ele é o que mais se identifica com a nossa pauta, com a nossa causa e com a nossa luta. Na conversa com os trabalhadores rurais, o senador Weverton destacou a importância de discutir políticas públicas que valorizem o homem do campo, que fortaleçam a atividade e que ajudem a desenvolver o Estado. E esse nosso projeto de chegar ao governo do Estado é para enfrentar de forma séria essa situação que hoje, infelizmente, envergonha todos nós maranhenses. Então, a adesão e a base aqui do PT que reafirma o apoio, ela é um apoio que hoje nós estamos fazendo uma grande frente. E é uma frente pró-maranhão. Em Caxias, a campanha Tem o Voz, Tem o Voto, pretende conscientizar os jovens sobre a importância da emissão do título de eleitor. A gente vai conversar agora ao vivo com a Franciane Araújo, que traz mais informações sobre essa campanha. Boa noite, Fran. Uma verdadeira mobilização, viu, Jace? Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A campanha Tem o Voz, Tem o Voto, desenrola a Juventude, é de iniciativa da Coordenação Municipal da Juventude com parceiros e tem como intuito, como você bem falou, alcançar o maior número de jovens e conscientizá-los sobre a importância do voto. Olha, os articuladores da Comuge estão indo até os centros de convivência da juventude e também estão sentando com os gremios estudantis para justamente explicar e fazer esse passo a passo de como emitir o título de eleitor. Isso com base em um dado que foi divulgado hoje à tarde pela Comuge. Nos últimos 20 anos, neste ano de 2022, nós temos o menor número de jovens aptos a votar. Então, o intuito é mudar essa realidade e justamente fazer esse passo a passo com esse público-alvo a partir de 16 anos de idade para então fazer a emissão do título de eleitor. E a gente aproveita para deixar bem claro que esse prazo vai então até o dia 4 de maio. Portanto, você que ainda não fez a emissão do título de eleitor, não perca tempo e acesse logo o site do TSE. Jace, é com você. Obrigada pelas informações, Franciane. Boa noite para você. E agora, Ranielle Veloso chega com os destaques de Brasília. Boa noite, Jace Gomes. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, hoje eu conversei com um novo coordenador da bancada federal do Maranhão, deputado Kleber Verde do Partido Republicanos. Ele já colocou como prioridade a recuperação das estradas do Maranhão, porque, segundo ele, estão em situação de calamidade. Vamos escutar. O primeiro passo é reunir a bancada, conversar com o novo ministro da infraestrutura, discutir, por exemplo, a questão da duplicação da BR que liga a Cailândia Imperatriz, no sul do estado, que precisa sair. Bom, a gente conversou também com ele sobre a situação política do Republicanos. No Maranhão, aliados do pré-candidato ao governo, o Everton Rocha. Mas há uma divergência. O apoio à presidência da República. No Maranhão, o Everton faz aceno ao ex-presidente Lula, do PT, enquanto o Republicanos, aqui em Brasília, é da base do governo federal. No cenário estadual, o Republicanos tem um compromisso hoje com o senador Everton Rocha, que é pré-candidato ao governo do estado. E vamos seguir firme nessa discussão, ouvindo a população maranhense. Até porque, num estado como o Maranhão, que tem a maior intenção de votos ao PT, pega mal fazer aceno ao presidente Jair Bolsonaro. É isso, gente. Boa noite. Fico por aqui. Até amanhã. O JD vai para um rápido intervalo. A gente volta já já. Em Imperatriz, a irregularidade no abastecimento de água tem atrapalhado a rotina dos moradores do bairro Vila Redenção 2. Mas por lá, outros bairros também têm sofrido com essa falta de abastecimento. A gente vai conversar agora ao vivo com o Marcelo Júnior, que traz mais informações sobre a situação do abastecimento de água lá na cidade. Boa noite, Marcelo. Oi, Jayce. Boa noite para você e para quem acompanha o Jornal da Difusora 2ª edição. Aqui na cidade de Imperatriz, durante 48 horas, a população ficou sem água na torneira. Um problema na central de abastecimento do posto R7. E com isso, a segunda maior cidade do estado ficou com o fornecimento de água prejudicado. Todos os bairros aqui de Imperatriz acabaram sendo afetados por esse problema. A água está chegando aos poucos em vários lugares aqui de Imperatriz. O fornecimento foi retomado agora por volta de 17 horas. A Companhia de Saneamento Ambiental informou que o abastecimento geral em toda a área urbana aqui de Imperatriz só poderá ser normalizado amanhã, porque é agora que as estações estão fazendo o bombeamento de água. Mas foram dois dias de muito sofrimento, de muitos problemas, a população tendo que conviver sem água potável em suas torneiras. Jayce, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Marcelo. Espero que a situação por aí melhore. Boa noite para você. E por causa do feriado de Tiradentes, os pontos de vacinação contra a Covid-19 não vão funcionar amanhã aqui na capital. A imunização será retomada normalmente nos dias 22 e 23, que são sexta e sábado, respectivamente. Você pode conferir os pontos de vacinação destinados para cada faixa etária no portal Difusora ON. E olha, está acontecendo agora, lá no Estádio Castelão, a final do Campeonato Maranhense. O Sampaio Correia busca o seu quarto tricampeonato, é isso mesmo, o décimo segundo título. E o Cordinho, a sua primeira taça. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Eduardo Ericeira. Boa noite, Edu. Como é que está a partida por aí? Pois é, gente. A partir de agora, nesse momento, está com 30 minutos do primeiro tempo. Teve um pouquinho de atraso, né, para se tratar de uma final. Todo aquele protocolo inicial, com fotos, enfim, aquela muita conversa. A torcida marcou presença, não em grande número, mas tanto de Cordinho quanto de Sampaio. 31 minutos. Agora, nesse momento, a partida permanece 0 a 0. Inclusive, como dá para acompanhar nas imagens, partida bastante equilibrada. Lembrando que o Sampaio, ele busca seu quarto tricampeonato, que seriam 12 títulos. Mas o Sampaio já tem 35 campeonatos maranhenses, está em busca do 36º campeonato. É o maior campeão estadual. O Cordinho, como você diz, Geis, busca sua primeira taça, né, levantar a primeira taça do campeonato maranhense. Já venceu dois turnos do campeonato, mas ainda não tem nenhum título em edições anteriores. A partida, como eu disse, permanece 0 a 0. Agora, chegando aos 32 minutos do primeiro tempo, a gente vai seguir acompanhando. Essa que é a decisão. Primeira partida foi 1 a 1, empate. Se permanecer o empate, é nessa segunda partida aqui em São Luís, a primeira em Barra do Corda. Decisão vai para os pênaltis. Quem vencer, levanta a taça. A gente volta com você, Geis, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Restante de quarta-feira a todos. Obrigada pelas informações, Edu. A gente fica aí na expectativa pelo resultado do jogo. Tchau, boa noite. Corrigindo. Corrigindo, a agência não vai abrir na próxima sexta-feira. As reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora 1. Vai também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Senador Alexandre Costa em Caxias. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Uma boa noite para você, um bom feriado. Aproveitem, descansem e não esqueçam que amanhã tem mais Jornal da Difusora, segunda edição. Tchau. 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 Tchau.